Eu sou o atalho Eu sou a metade de tudo que você tem sido Nas ruas num sol de dezembro Eu sou o farol e a contramão Da flor que carregas no peito, simples botão Sou parte maior desse germe Que prolifera e contamina Querendo construir morada em você, menina Eu sou uma parte do pó Que compõe a estrada de terra Você é a água cristalina lá no pé da serra Retalhos de noites vividas no albergue Pensão, motel Mostrando o caminho seguro, o jeito de céu Eu sou uma parte da noite Que entra no dia no alvorecer Você é a semente de tudo Eu vivo a partir de você Eu sou uma parte da noite Que entra no dia no alvorecer Você é a semente de tudo Eu vivo a partir de você Nas ruas num sol de dezembro Eu sou o farol e a contramão Da flor que carregas no peito, simples botão Sou parte maior desse germe Que prolifera e contamina Querendo construir morada em você, menina Doce menina Eu sou uma parte do pó Que compõe a estrada de terra Você é a água cristalina lá no pé da serra Retalhos de noites vividas no albergue Pensão, motel Mostrando o caminho seguro, o jeito de céu Eu sou uma parte da noite Que entra no dia no alvorecer Você é a semente de tudo Eu vivo a partir de você Eu sou uma parte da noite Que entra no dia no alvorecer Você é a semente de tudo Eu vivo a partir de você Doce menina